Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo. Seja bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô trazendo pra vocês mais aquele vídeozão muito top. Tô trazendo aqui outro vídeo sobre os lançamentos 2020, só lançamento top. Então eu já vou pedir pra vocês aí já fortalecendo o like, certo? E se você é novo no canal, curte tênis, eu já convido você pra se inscrever. Já vamos começar falando aqui sobre um modelo top demais. Inclusive já trouxe algumas cores aqui pro canal. Nike Armex Plus número 3, galera. Olha que cor linda, batizada aí de Iron Man. Esse modelo é nesse cabedal todo, nesse tom de vermelho. Com esses detalhes aí em dourado, galera. Bem semelhante à armadura aí do Homem de Ferro. Por isso eles batizaram de Iron Man. Muito, muito show. O legal, galera, é que esse modelo aqui, Armex Plus 3, vem pro Brasil no site oficial da Nike e também pra Maze, certo? Então essa cor aqui pode ser que venha aqui pro Brasil também. Mas se não vir, tem outras cores aí como preto, tem um azul, laranja. Vou deixar também pra vocês nas imagens, certo? Então um modelo bem top aqui. Lançamento recente, Armex Plus número 3, Iron Man. Outro modelo batizado de Capitão América. Outra cor aí do Nike Shox R4. Olha que cor top. Nesse cabedal no tom de azul com branco. E os detalhes aí em vermelho. Esse modelo ficou bem legal. E o legal também do Shox R4, galera, que veio aqui pro Brasil, certo? Como o Shox TL não veio, o Shox R4 que chegou a vir. Na verdade veio o Shox TL, porém acabou super rápido no site. Já o Shox R4 vocês encontram na Sentauro, Netshoes e outras lojas, certo? Então mais uma cor aí do Shox R4. Outro modelo top demais, Mizuno Wave Proficy 9. Mais duas cores aí. Esse tom aí de azul e também esse rosa mais claro. Porém, galera, essas duas cores aqui eu encontrei na Mizuno da Europa, certo? Eu não sei se vai chegar a vir pro Brasil. Já o Golden, que eu mostrei pra vocês no outro vídeo dourado, esse sim é uma edição limitada que vai sair no site da Mizuno e também vai pras lojas, certo? Então mais um lançamento top demais, Mizuno Wave Proficy 9. Inclusive, se você ainda não viu o dourado, galera, eu fiz um vídeo de lançamentos a parte 1, tá lá no vídeo também. Pessoal, e quem viu essa mais nova tecnologia aí da Mizuno, Mizuno Energy, certo? Essa tecnologia levou dois anos pra ser desenvolvida, eles fizeram vários testes até chegar aí nesse modelo, certo? A foto que eu vi oficial que eles postaram foi desse modelo com o cabidal preto, com esse sistema de amortecimento nesse tom de rosa, certo? Então até o momento eu não tenho muitas informações, porém, galera, eu tentei trazer um par pra vocês aqui direto da Mizuno. Então lançando, talvez eu consiga trazer aqui pro canal, certo? Se a Mizuno der tudo certo, a gente fechar essa parceria, eu vou trazer pra vocês. Pessoal, eu também vi essa nova tecnologia em outro modelo, porém a foto tava preta, não dava pra ver, porque eles tão pra lançar, então eles ainda não anunciaram a foto oficial, certo? Esse modelo, na minha opinião, galera, aparentemente eu não curti tanto, porém o conforto deve ser muito, mas muito top, certo? Então eu conseguindo aí, vou trazer pra vocês. Também achei mais outra cor aí do Adidas Micro Balsing, eles relançaram esse modelo, trouxeram várias cores, e agora mais uma cor aí bem diferenciada, muito top, esse azul com vermelho, sistema de amortecimento nesse tom mais claro. Inclusive, vou deixar mais algumas fotos aí pra quem ainda não viu o outro vídeo. Essas cores aí foram todas lançadas recentemente, então Adidas Micro Balsing. Pessoal, aproveitando, vou pedir pra vocês deixar nos comentários no final desse vídeo, qual foi o lançamento que você mais curtiu. Só lançamento top 2020, então não se esqueça de deixar seu comentário que é muito importante, certo? Esse modelo também, galera, saindo nas lojas aí eu vou trazer pra vocês, certo? Porque em até um momento, saiu no site, acabou super rápido, agora reabrindo as lojas tudo normal, eu vou trazer pra vocês o Adidas Micro Balsing. Pessoal, a Nike lançou mais uma cor aí do Nike Vapor Max 360, na minha opinião, essa cor aqui ficou uma das mais bonitas, batizada de Iron Grey. Esse cabedal nesse tom de cinza mais escuro, com esses detalhes sobre o cabedal em preto, ficou muito, mas muito top mesmo. Eu curti demais, como eu disse pra vocês, na minha opinião, uma das cores mais bonitas. Então, mais uma nova cor aí do Vapor Max 360, lançamento aí 2020. Outra cor também, galera, do Nike Air Max 97, do pacote mundial, que eu inclusive também falei pra vocês no outro vídeo. Olha que top agora, no tom de preto, no outro vídeo que eu trouxe pra vocês era o branco. E agora eles lançaram o preto do mesmo pacote, do mesmo pack mundial. E ficou top demais, galera. O legal é que eles trouxeram vários modelos, o 90, 95, Air Force One, vários modelos aí do pacote mundial. Então, mais uma cor do Air Max 97, show de bola. Pessoal, também achei pra vocês mais uma cor aí do famoso Puma Disque, certo? Inclusive, tem várias cores aqui no canal. Eu tava dando uma olhada na internet, eu achei uma cor bem legal, esse azul com branco, que eu ainda não conhecia. Foi uma cor aí que foi lançada recentemente, certo? O cabedal todo branco, com os detalhes em azul. O pessoal pede demais aqui no canal. Então, se você é novo, galera, dê uma olhada aí, que tem algumas cores do Puma Disque. Rodrigo, traz uns kits, também já trouxe aí as combinações de corta-vento, com tênis, camiseta, boné, certo? Então, se você ainda não viu, dê uma olhada. Pessoal, eu sei que esse produto não tem nada a ver com tênis, porém vocês pedem demais aqui no canal. Mais um modelo aí do Tim Can, o boné da Okri, certo? Agora vem um modelo bem diferenciado, com o logo detalhado. E na parte de baixo aqui da aba, vem alguns desenhos muito top, eu curti demais. Eu vim na loja Invictus, eu vi o Califórnia, que vinha com um urso aqui na parte de baixo. E tem vários outros modelos. Então, mais um lançamento aí da Okri, Tim Can, personalizado, top demais. Esse foi alguns lançamentos que eu separei pra vocês. Se vocês curtiram o vídeo, deixe o like e deixe nos comentários a sua opinião aí do próximo vídeo, certo? Então é isso, um grande abraço a todos, fica com Deus, valeu galera, é nóis!